Oi Amadinho, chegamos num lugar muito interessante, pedimos permissão para a pessoa que mora aqui do lado, que cuida, para nós podermos filmar e fazer por fora essa pesquisa. O lugar é Picada Café, e aqui era o que mesmo, João? Então, aqui é o seguinte, gente, a cidade é Picada Café, esse é o bairro de Lichtenstown, desculpe a pronúncia de alemão, que eu não sei, né? E esse casarão que vocês estão vendo, era o comércio, Rosa. Ah, o comércio. É, era assim como chama, era o bolicho, o armazém, eles tinham aqui para baixo, eles têm aqui uma outra casa aqui embaixo, onde eles carneavam os bichos, aqui embaixo defumavam, né? E aqui vendia tudo, toda a parte, né? É tudo, fornecia toda a alimentação e coisa, e fumo em corda, né? Vamos olhar, gente? Vamos? É bem antigo, né? Muito antigo, muito antigo. Aquela casa ali, é onde mora hoje, ele já mora há 20 anos aí, né? Que cuida da propriedade, trabalhador rural também, que está super bem cuidadinho, olha lá, que bonitinho. Olha que gracinha. Tem novos antigos lá dentro? Hã? Tem novos? Não sei, Rosa, eu não entrei. Ah, depois eu vou... É, o seu Roni. Para aí, Rosa Maria, deixa eu gravar isso. Aqui eu não senti fantasma e também não tem história, mas eu senti a energia do passado. Certo. Então, por isso que eu pedi para o João parar. Isso. É, não é um lugar, aqui não tem relatos sobrenaturais, né? Mas vai em energia do passado. Isso. Não tem relatos sobrenaturais, importante. Só que a Rosa pegou, pegou os medidores, né? Justamente para poder medir as energias do passado, né, Rosa? Muito, muito forte. Deixa eu ver o que tem aqui, peraí. É, aqui, ó. É. Tem alguma coisa? Não, é... Não tem nada ali. Termina numa... Eu queria ver se é algum banheiro, alguma coisa. Ah, não, aqui pegavam as coisas para fazer... Fazer a... É, para você usar que não tem isso. Para defumar a carne aqui embaixo, né? Deveia ser o depósito da parte de cima. Ficou uma história, mas ainda não peguei a energia que eu poderia ter. Vamos mais para... Vamos. Aí não estava subindo. É. Não, olha as... É uma construção antiga, olha só. Bem na beira da faixa, né? Nós estamos indo para Nova Petrópolis, que é a Picada Café, que fica logo depois de Ivoti. A gente passou Ivoti, né? E seguindo para lá, para Nova Petrópolis. Olha a construção antiga. É... É que parecia ser um forno, ó. É um forno, Rosa, ó. Olha a espessura das paredes. Por isso que eles não tentam, né? Olha só. É. Cuidado o chão, Rosa. Amarrado por uma teia de aranha. É? Vai se conseguir. Vai, é um forno mesmo. Estamos amarrados por uma teia de aranha. Estou em volta. É aqui, eu também. Tu também. É. É. Ó, aqui está aberto. Olha. Com licença. Com licença, passado. Com licença, energia que ficou no passado. Cuidado, porque tem coisa foda. É, deixa eu pisar. Cuidado. É. Aqui é o sótão. É, aqui que faziam, como o senhor disse, né? A defumação do... É, que imóvel, né, Rosa? É uma pena. Não, tem o proprietário. Tem o proprietário, mas pessoas descendentes diretas. Ah, é, não, ele... Quem devia saber alguma coisa... Eu vi ali, que essa fantasia já veio pra janeiro, porque adoro esse tipo de... Ah, é, é. Vocês só fazem investigação ou vocês são médiums também? Não, nós somos paranormais. Não ligados em uma religião. Ah, sim. Ah, que fantástico. Eu sou médium mesmo. Hein, Rosinha? Vamos terminar aqui a gravação, depois a gente conversa um pouquinho. Tá. Tá? Não, não, não estão atrapalhando. A gente queria mesmo tirar uma foto com o meu... Só um pouquinho, só um pouquinho, tá? Só terminar a gravação aqui e a gente já tira a foto. A gente só tá documentando, a gente não tá investigando, não tem... Não é um lugar com relatos, mas é só o passado impregnado, né? Ó, Rosa. É, aqui você tem o passado... Olha só aqui, ó. O passado sem... Não ficou emoções, ficou o passado. De novo. Não tem as emoções do passado, ficou o passado no significado da casa. Do que a casa foi, do que a casa representou. Vamos subir por aqui? Vamos. Mas, mesmo assim, uma coisa a ser respeitada. Nossa, é uma casa fantástica. Um lugar fantástico. Por aqui vocês pegam mais. Então, a gente termina aqui, né? Pra mim ter o... Nossa. Olha, Rosa. O que que houve? Salve. Para aí. Alguma coisa na casa ali. É? Então, é que a gente tá fazendo um vídeo que eu vou postar no canal, né? Tá, mas... Como que tu vai me deixar sozinho aqui, Rosa Maria? Então, vamos finalizar o vídeo nessa casa, ali na frente, não? Já tô, já tô. Já tô. Já conectou, então? É isso que nós tínhamos esperando. O que que tu conectou? Já tô, agora sim. Não sei, uma coisa. É? Bateu em mim, assim, como o senhor... Derrubou as coisas. É, derrubou os aparelhos. Então, vamos ali agora. Tá, mas eu não posso chegar gravando. Então, só vamos finalizar aqui em cima. Depois, se tiver... Se tiver sequência... Se tiver preguição. É, se tiver sequência disso... Disso, aí eu o emendo, entendeu? Mas, por enquanto... Disso, o respeito ao passado, no mínimo, num prédio histórico, no que foi vivido. Porque essa cidade, pra estar, que está desse jeito, foi muito tempo no passado sustentado pelo prédio, pelas pessoas, pelo que eles viveram, pra que a cidade ficasse bem como está. Muito bem, muito bonita. E muito bonita. Então, ó... Rosinha, só um pouquinho, finalizando aqui. Então, tá, gente, ó. É isso aí. Ó, se inscrevam no nosso canal no YouTube. Muito obrigado pelo seu apoio, né? A gente fez hoje o vídeo desse casarão, que era o bulicho aqui. Que vendia carnes, vendia todo o tipo de mantimentos, né? Fuma em corda, aqui, em Picada Café, no bairro de Lichtenstown. Desculpe a pronúncia. Obrigado. Então, Rosinha, só pra finalizar o vídeo ali, do casarão, aquele ali, do bairro de Lichtenstown, ali, né? Caiu o aparelho ali, e tu dizia, ah, desceu alguma coisa ali na casa, onde está o morador, né? Só que aí... Foi uma sensação que eu tive. Eu levei comigo. Quando o João estava avalando, vocês notaram que eu fiquei quieta, ou olhava pro chão, ou olhava pra cima. Depois que eu fui traduzir aquela sensação estranha, é que as mulheres, elas eram muito submissas. Elas, quando o marido falava, elas se calavam, ficavam na... Naquele... Ser submissa. E quando eu saí, eu levei aquela energia. Foi aquilo ali que ficou em aberto, e depois eu disse pro João. E eu estou explicando a vocês agora. Muito bem, então, não é mal assombrado, né? Mas guarda as energias, né? Pra quem tem a sensibilidade, a paranormalidade, consegue descortinar essas... Não, eu só descortinei essa, não vi nenhuma outra. Sim, não tinha, né? A mulher... A sintonia da mulher submissa naquela época. Perfeito. Gostaram do vídeo? Querem vídeos assim? Se inscreva no canal, um abraço. Laiquinho! É isso, like! Mais informações sobre o nosso trabalho e o que pensamos, nos livros Espíritos e Fantasmas e Caça-Fantasmas Brasileiros, por R$ 80,00. Já com o envio para qualquer cidade do Brasil. Compre no Whats 011-9999-66649. Salve, salve! Aproveite agora para compartilhar e apoiar o canal. Aproveite para se inscrever no canal, deixar seu like e clicar no sininho para receber as notificações das lives e novas investigações. Na descrição do vídeo tem o link da lojinha do Caça-Fantasma Brasil. Apoie o canal e fique chique!